Ataque eficiente, 37 minutos para ser mais preciso, até que Júlio César mandou de canhota, por cima de Magrão, 1x0 Náutico. Júlio César do número 11, a dança, o ritmo uruguaio, 1x0 Náutico. Felipe girou, batida do Felipe, tirou o Magrão. Dutra, boa movimentação do esporte, no espaço aqui o Adriano, descolou o cruzamento para o da Silva. Eduardo dá um soco para afastar da pequena área, Carlinhos bala, tentou o giro, bateu em cima do Eli Carlos, voltou no Carlinhos, o Eli tirou. Everton, dominou, bateu forte, chute cruzado, vai para fora. Tomou distância do Urval, só dois jogadores na barreira do Náutico, aí a pancada por cima do gol. Carlinhos bala, levantou para o César, disputa a jogada, fica com a sobra do zagueiro do esporte. Carlos, tenta o cruzamento, passou por Eli Carlos, Carlinhos bala. Partiu Sidney, a bomba, o Magrão rebateu. E vai ser expulso, o zagueiro do Náutico, está expulso o Toninho. Está expulso o Toninho, já tinha cartão amarelo. Vamos só ver esse ataque aqui com o Carlinhos bala, Eli Carlos. E agora os jogadores se desentendem. Eli Carlos e Carlinhos bala agora levanta bravo. Está expulso o Eli Carlos. Está expulso o jogador do Náutico. Está expulso os dois, está dizendo os dois. Aí a batida. Bom toque do Dutra. Chegou para o Romerito aqui pelo lado esquerdo do cruzamento, Daniel Paulista. Dutra. Boa tabelinha ao cruzamento. Metei a cabeça na bola para afastar ali o Acosta. Geraldo faz o lançamento. E ligação direta para o Marcelinho. Ele domina, faz o passe mais à frente. Grande jogada, vai sair na cara do gol. Magrão não sai. Demorou o Júlio César, bateu no gol. Gol! Gol! Do Náutico! Júlio César! Aos 34 do segundo tempo no contra-ataque, o Náutico matou o esporte. Na boa jogada do lateral ao virubro. Triblou o Leverton. E o Magrão ficou ameaçando a saída. Durval tentou chegar. Durval foi quem disse para o Magrão. Fica lá! Fica no gol! E aí o Júlio César acertou o outro lindo chute para o gol. Para fazer dois para o Náutico. Duas vezes Júlio César. Zero para o esporte. Olha, a discussão aqui do Júlio César... Olha, a discussão aqui do... Um...